Parabéns, irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área. Pra você que me conhece, sou Leandro Siqueira, músico, violinista, instrutor dentro da congregação. Também fazendo vídeo aí falando sobre o novíssimo MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical. Beleza, irmãos? Se você que já já tá com o seu em mãos, quer conferir o vídeo pra gente dar uma analisada aí sobre alguns aspectos do MSA, vem com a gente. Se os irmãos ainda não tem o seu MSA, irmãos, já estão naquela pressa, tem PDF mesmo, né? Você preparou uma das suas servas, a irmã Juliana Brito, tá aqui no cantinho aqui. Peço pros irmãos, encarecidamente, dá uma passada lá no canal da irmã Juliana, confere o trabalho da nossa irmã. Ela me enviou em PDF e alguns outros irmãos depois também já me enviaram. E lá no nosso grupo, no grupo do Telegram, tá na descrição aí, tem o PDF, se você quiser conferir, se você acha que na tua cidade ainda vai demorar pra chegar, então baixa o PDF lá no grupo do Telegram. Beleza, irmãos? Então, dito isso aí, bora pro vídeo. Então, muitos irmãos já estão com o seu MSA, irmãos. Nós aqui, por enquanto, só em PDF. Vamos analisando lá. Nós já passamos pelo MTS primeira edição, né? Tinha o Bona, depois o MSA, MTS primeira edição e o MTS segunda edição. E o MSA, irmãos, ao que parece, ao que tu indica, ele vai ser uma junção dos dois. Beleza, irmãos? O MTS era 87 páginas. O nosso MSA são 159 páginas. Beleza, irmãos? Nós não vamos analisar todas as páginas aqui, mas pra você que ainda, né, tá com dúvida como que vai ser, como que não vai ser, então acompanha o vídeo, tá? A gente vai estar passando aí na tela dos... na nossa tela, tá? Porque eu já tenho PDF, então vamos dar uma olhada aí como que vai ser. Beleza, irmãos? Não confere no vídeo e não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E se possível, dá aquela compartilhada aí naquele grupo lá do GEM, naquele grupo de estudos lá da Socomum. Beleza, irmãos? Então segue o vídeo aí, vai vendo. Então bora começar aí, irmãos. Vamos dar uma olhada no método simplificado de aprendizagem musical. Beleza? Uma das coisas aí que a gente já pode ver na capa, que com os QR Codes para acessar os vídeos interativos lá na plataforma, no site oficial da congregação, você vai clicar na página do... da congregação e vai ir na parte onde diz MOO e lá vai estar os vídeos relacionados ao MSA. Beleza, irmãos? Então vamos lá. Ah, isso aqui é só para a gente ver, né? Ali a primeira edição, método simplificado, isso aqui, né? A mesma coisa do MTS. aí tem o prefácio, né? Lindo de se ver, mas eu vou pular isso aqui os irmãos depois que já tem o seu... Os irmãos que já tem o seu MSA em mãos aí vão ler e... né? O sumário aqui tem... Os irmãos vão ver que já não são mais módulos, agora é fase, né? Enquanto que no... módulo 1 do MTS o meu está aqui do lado, já vou dar uma olhada, né? No MTS, no módulo 1 tinha apenas o que é o som, né? E... E as propriedades do som, né? Né? Agora já tem música, o som, elementos da música, propriedade do som, notas musicais, pentagrama, clave, isso aqui tudo estava no módulo 4 do MTS, agora jogaram para o módulo 1, tá? Mas a gente não... Não vou ficar lendo aqui os... Todos os tópicos aqui do sumário, né? Das fases, os irmãos vão... ver aí no longo do vídeo. Beleza, irmãos? Tá lá? Fase 7, 12, 13, 14, 15, 16 fases, irmãos. Então, tá? Para simplificar, os irmãos aumentaram a mais 4 fases. Era 4... Era 12 módulos no MTS, agora são 16 fases. Beleza, irmãos? Tá aqui as instruções de utilização. Uma das coisas que a gente tem que ver, né? Para um melhor aproveitamento desse método, segue algumas instruções aos candidatos. Recomenda-se iniciar esse método juntamente com o estudo do instrumento. Alguns irmãos já são acostumados a sempre levar o pé da letra. Muitas das coisas esquecem. A palavra recomenda-se não quer dizer que é obrigatório começar com o instrumento, tá? Como diz. Porém, um candidato que ainda não tem o instrumento, poderá iniciar seus estudos apenas com esse método. Recomenda-se adquirir seu instrumento somente após consultar tanto o manual de orientação orquestral, que muitos irmãos têm deixado ele de lado, né? Quanto seu encarregado local ou regional. E este informará a lista dos instrumentos com vagas disponíveis para adequação e equilíbrio da orquestra e quem sejam adequados ao porte físico dos candidatos. Este aqui, irmãos, difícil quem leva este aqui ao pé da letra, mas sempre tem um ou outro que gosta de levar bem este pé da letra. Ah, você é grandão? Você vai ter que tocar viola. Não, você é maior ainda? Você vai ter que tocar viola ou selo. Ah, você é baixinho? Você vai ter que tocar flauta. Ah, isso aí não vinga muito, não. Beleza, irmãos? Não vamos, né, criar caso às vezes por causa de um, né, de uma frase ali, tá? É recomenda-se, é recomendado, tá? Vamos continuar a leitura aqui, ó. De modo que o candidato deve escolher o instrumento apenas dentro das possibilidades. São 25 instrumentos, né? O órgão e mais, né, o órgão eletrônico mais 24 instrumentos. Dentro daquelas possibilidades, segundo o M.O. Beleza, irmãos? Continuando a leitura, né, o tópico 3. Escolher um instrumento apenas dentro dos estados, né, M.O. Obdecidas, repetindo, né, o tópico 2. Características especificadas ali contidas e recomendadas. Recomendadas, irmãos. Não é uma ordenança, não é um... É recomendado, beleza, irmãos? Adquirir um inário adequado ao instrumento escolhido antes de iniciar os estudos. Caso o candidato ainda não tenha escolhido o instrumento junto com o seu encarregado local ou regional, recomenda-se adquirir o inário em dó. Beleza? Antigamente, no MTS, a gente já começava todo mundo com o inário em dó, né? Então, e depois passava pro seu inário referente ao seu instrumento apenas quando fosse começar com o instrumento. Agora não. Adquirir o inário adequado ao instrumento escolhido. Se você vai tocar aí um sax com tralto, mi bemol, já recomendo-se que você comece os seus estudos tendo um inário em mi bemol da capa, né, vermelhinha, vou dizer, capinha bordola, né? Se você vai pegar um trombone em si, recomenda-se que você tenha o inário azul lá, com a capinha azul, já em si bemol, né? E tem alguns lugares, alguns irmãos que tocam trompa que já tem o inário transportado em fá também, tá bom, irmãos? Só não é em todos os lugares, às vezes só nas centrais, mas você acha também. Beleza? Beleza? Então, é praticamente isso aí. O tópico 5. Repetir os exercícios quantas vezes forem necessários para a melhor compreensão do domínio, tá? O candidato deve ir pra lição seguinte apenas quando o atual estiver com a qualidade satisfatória. O instrutor deve ser criterioso quanto a esse aspecto. Beleza, irmãos? Então, é pra passar só pra próxima lição quando estiver bem fazidinho. Olá, irmão. O instrutor, esse aqui já tinha também no MTS. O instrutor poderá, só que os irmãos não entendiam muito bem, o instrutor poderá, a seu critério, utilizar outros recursos didáticos não incluídos neste método. Por exemplo, matérias e equipamentos, recursos individuais, bibliografia, apoio, tendo em vista o aperfeiçoamento do aprendizado. Beleza? Então, tem um livro lá, o Pozole, que é um método de... Tem o Pozole 1, que é solfejo rítmico, e o Pozole 1 e 2, que é solfejo rítmico, e o 2 e 3, que é o solfejo mesmo. Então, é só um exemplo. Você pode usar qualquer outro. Posso comprar outro livro lá. Eu nunca recomendo pros irmãos aí, tanto instrutores quanto encarregados, estarem adquirindo aí, seja de qual forma que for. É o caderno de regência, Mônica Jardini, muito bom. Muitas das coisas que tá escrito lá, vão ser aplicadas aqui no MSA. Beleza, irmãos? E o tópico 6 e 7, né? É só falando sobre o QR Code, tá bom? E como acessar lá o portal da congregação lá no mo.congregacal.org.br. Beleza? Então, irmãos, dito isso, vamos pro que realmente interessa. Fase 1, Música e o Som, né? Voltou aquela famosa frase que tantos irmãos reclamavam. Eu era um que sentia falta demais. Que é o MTS. Era o Música e a Arte do Som. E pronto, fechou. Tá? Mas, ele já veio explicado. Dentro do nosso contexto de Música Sacra, destinado a louvor e súplicos a Deus, definimos música como a arte de expressar os sentimentos por meio de sons coordenados, produzidos por voz ou instrumento musical. Muito bom. Beleza? Porém, ele só aborda, né? Fala que a arte de expressar os sentimentos por meio dos sons coordenados, tal, tal. Ficou um pouquinho mais rechada essa definição. Porém, não foi explicado o que é a arte. Eu ainda acho que tinha que explicar a arte. Tem que conscientizar os nossos músicos que somos artistas, irmãos. Tem mãos que não entendem isso aí. Acho que artista é só aquele que ganha dinheiro. Se você faz um desenho, mas não ganha dinheiro, eu sou um artista amador, tá? Se eu faço uma escultura lá com barro, com argila, seja lá o que for, faço em madeira, mas eu não vendo, não. Então, eu sou amador, porque não que eu não tenha qualidade, mas é porque eu não vivo disso. Eu faço desenho, agora falando de mim, eu aprendi a desenhar. Eu sou um artista amador. Beleza, irmãos? Então, dentro da congregação, todos os músicos são artistas. Eu já fiz vídeo falando sobre isso aí, depois os irmãos conferem, eu vou deixar na playlist aí para os irmãos conferirem depois. Fala sobre o que é o som, isso aí também tinha no MTS e tal. Tirou aquela parte dos sons produzidos, os sons naturais, deu uma simplificada ali realmente. Depois foi para os elementos da música. Apenas a Bor falava que era melodia, harmonia e ritmo e ficava ali o módulo 1, 2 e 3 apenas focado em ritmo. Ritmo, agora ele voltou, o nosso antigo estudo que nem era do Bona, explicando o que é melodia, harmonia e ritmo. Beleza, depois vamos para a página 10, falando sobre propriedades do som, o timbre, a duração, altura e intensidade. Beleza, nessa mesma ordem. Beleza, tem alguns desenhos ali, coisas familiares que já tinha no MTS, não vai ser muito diferente agora no MSA. Notas musicais, como vimos, notas musicais e tal, uma altura. Eu só estou apresentando, irmãos, eu não vou ficar falando todo o MSA, porque são 159 páginas. Eu vou só abordar algumas coisas aqui, beleza? Como que são distribuídos ali dentro de diferenças entre MSA e MTS. Beleza, irmãos? O que eu esqueci de falar um pouquinho ali, voltando ali no assunto de propriedades do som. No MTS, a gente tinha pouca informação, e agora no MSA já tem um pouquinho mais aprofundado. Timbre no MTS é a propriedade que permite reconhecer a origem do som. No MSA, já é um pouquinho mais rechado. É a distinção de sons produzidos por diferentes fontes sonoras, ainda que de mesma altura e intensidade, é a cor do som. É o que distingue um instrumento do outro. Então, os irmãos puderam ver que ele está um pouquinho mais rechado. O MTS era muito raso. Então, o meu medo era que o MSA viesse mais raso ainda. Só a sopinha, não. Os irmãos deram uma incrementada. Beleza, irmãos? A altura, no MTS, é a propriedade do som ser grave, médio e agudo. No MSA, é a propriedade das frequências das ondas sonoras que permite distinguir os sons entre grave, grave e agudo. Então, os irmãos estão vendo ali que tem um aprofundamento um pouco maior. Beleza, irmãos? Partindo para as notas musicais. Então, a partir daqui, da página 11, as notas musicais, a gente só via isso aí no módulo 4 do MTS. Agora, eles já trouxeram para o módulo 1. Beleza? Então, não que o que tinha vai ser excluído, não. Só mudou-se a ordem dos fatores. Beleza, irmãos? Vamos lá. Pentagrama. Já está ali na página 12. A gente só ia estudar aquele pentagrama ali no quarto módulo também, né? Já na página 21 do MTS. Então, informações importantes. Ó, falou o Sobrinário Paratubas. Se notou a região também ainda não chegou ainda, os irmãos aguardem. Logo, logo vai chegar. Beleza? Tudo isso para facilitar a vida dos irmãos. Mas vamos lá, irmãos. Continuando aqui. Página 13. Fala sobre as claves, que eu falei. Se já estava no módulo 4 do MTS. Ficava 3 módulos falando sobre ritmo. E agora, eles deram uma seguradinha no ritmo. Focaram um pouco mais no começo, em teoria. Beleza, irmãos? Para deixar as partes práticas mais adiante. Adiante. Aqui começa, né? Na página 14. Mesma coisa do MTS. Aqueles exercícios para você colocar o nome, das notas, coisa e tal. Desenha na clave que você vai usar. Beleza? Né? E como é? E agora, assim, chegamos na fase 2. Né? Página 17. Figuras musicais. Beleza, irmãos? Isso aqui também tinha no MTS. Né? Nota musical. Pausa musical. Né? Número de equivalência. Opa, esse aí é o número de equivalência. Beleza, irmãos? É aquele número que vai na fórmula de compasso. Beleza, irmãos? O número de baixo que vai na fórmula de compasso. 4 por 4. O 4 da parte de baixo é referente a esse número de equivalência. Beleza? Esse daí estava no módulo 2 do MTS. Era o número representativo. Agora mudou para número de equivalência. Beleza, irmãos? Mas ali eles falam aqui no Inário. Informação importante. Foram utilizadas figuras denominadas fusas e semifusas. Por esse motivo, esse método não serão abordadas. Tá bom? Então já facilitou aí a vida para muita gente que quebrava a cabeça. Fusa e semifusa. Então, duas coisas a menos para a gente se preocupar. Mas a pegada aqui é mesmo do MTS. Então, irmão, é assim. Se você não gostava do MTS, o MSA está na mesma pegada. Não mudou muita coisa. Só foi tirado o que não ia se usar. E foi acrescentado ou aprimorado o que a gente vai realmente usar. Beleza? Isso aqui é MTS puro. A gente já viu. Tudo isso aqui a gente já viu no MTS. Compasso, barra de compasso. Eu falei. No MTS estava muito raso, né? E os irmãos deram uma incrementada. Dosseram informações a mais. Beleza? E tiraram o que realmente estava enchendo linguiça. Então, os irmãos focaram realmente no Inário. Aí, ó. Isso aqui é a mesma coisa do MTS, tá? Ó, esse aqui, Ritmo e Pulsação, que já estava no módulo 1, nas primeiras páginas do MTS. Eles trouxeram para a página 22, irmão. Fala sobre silêncio ali, ó. Estava na página 7, no módulo 1 do MTS. Trouxeram aqui para a fase 2, né? 2.5, Ritmo e Pulsação. A partir daqui que você vai realmente começar a fazer o nosso trabalho de linguagem rítmica, né? Os princípios básicos. Vai começar aqui, ó. Uma coisa diferente que não tinha no MTS. Esse desenho aqui, né? Uma demonstração de como que você faz o movimento da mão. Então, realmente, com um desenho do corpo. E não somente aquela elipse que a gente tinha no MTS, que estava na página 8. Beleza? Então, tá ali, ó. Um passo a passo. Forma de realização dos exercícios ritmicos. Marcação com a palma da mão, batendo a mão sobre uma superfície, utilizando um lápis. Então, abrir o leque aí um pouco mais. Você pode bater palmas, você pode bater sobre uma superfície, usar um lápis, batendo qualquer... Outros materiais, equipamentos, por exemplo, baquetas. Tudo é válido agora, né? Dentro dessas possibilidades aí. E o tá, tá ali de novo. E vai ser só o tá. Não vai ter etafa, até fitife, nada. Tudo é tá. E esses exercícios ritmicos que já tinha no MTS, tá? A única diferença é que não tem diferença. É a mesma coisa aqui, ó. Fase 3, em decagrama. Beleza? Estava no módulo 4 do MTS. Os irmãos trouxeram pra fase 3. Beleza, irmãos? Mas é o MTS, né? Muita coisa. E, como eu falei, um pouco mais incrementado. Um pouco mais explicado. Beleza? Realmente com a parte teórica mais em evidência já no começo. Enquanto que o MTS já começava, já no primeiro módulo, você fazendo exercícios rítmicos. Você vai algumas páginas ali pra você realmente começar a botar a mão na massa. Leitura rítmica, leitura métrica e solfejo. A explicação da diferença dos três. Lá não falava bem certinho. Aqui já tá bem mais explicado ali. Beleza? Na página 27. Movimento de condução do solfejo. Tá ali, ó. Espaço físico. É uma janela de movimento, mas é o espaço físico que a gente, digamos, tem na hora de... Ou imagina, imagina se na hora que você estiver fazendo o seu solfejo ou a sua linguagem rítmica, né? Movimentos corretos. Os irmãos podem ver que já mudou os movimentos em vista do MTS. Movimento de pulsação do pé. Essa é uma novidade, irmãos. Uma novidade pra quem estudou no MTS. Quem estudou no Bona lembrava que a gente podia estudar. E o pezão, ó. O petrônomo. O petrônomo batendo direto, né? Muitos músicos daquela época, os irmãos podem ver, que ainda tem esse costume de bater o pé. Depois entrou no MTS, os irmãos já deram uma tesourada. E agora tá recomendado no MSA. Achei legal. Porém, o músico pode realizar o movimento no pé para manter a pulsação, mas não deve fazer movimentos demasiadamente expansivos. Quer dizer, não vai exagerar na pisada ali, na acelerar. Não vai fazer movimentos ou sons que possam ser percebidos pelos outros músicos. Recomenda-se que sejam movimentos leves, só com os dedos. Só com a pontinha dos dedos. E nunca a planta do pé batendo direto. Nunca fazendo assim com o pé, irmãos. É só a pontinha do dedo, só. O sapatinho ali, ó. Ou só vai movimentar a pontinha do sapato. Recomenda-se ainda que esses movimentos no pé sejam executados na mesma batida do metrônomo. Ou seja, juntos. Entendeu, irmão? Você vai vendo. Então vamos lá. Movimento do solfejo em quatro. Quer dizer, um quaternário. Um, dois, três, quatro. Os irmãos estão vendo a diferença agora. Esse é o compasso quaternário. Isso a gente só ia ver no módulo cinco do MTS. E agora está aí na fase 3.4. O solfejo mesmo só começava no módulo cinco. Página 27. Aqui nós já estamos na página 30. Mas já tem o desenho bem diferente. Como eu falei para os irmãos sobre o caderno de regência, Mônica Jardini. Ele fala regência, mas para quem está estudando solfejo, ele ajuda bastante a entender. Quem estudou ou deu uma olhadinha nesse método que eu falei naquele vídeo passado. O link é na descrição. Os irmãos vão entender o MSA bem mais facilmente. Beleza, irmãos? Então está lá o primeiro tempo, o segundo, o terceiro, o quarto. Bem diferente do que a gente tinha no MTS. Porém, o princípio é o mesmo. Se você fizer uma bolinha no ponto onde está o 1, tanto no MSA quanto no MTS, se fizer uma bolinha onde está o 1, o 2, o 3 e o 4, e fizer isso no MTS, os irmãos vão ver que está no mesmo lugar quase. A diferença é que mudou o desenho. O desenho que a sua trajetória é que a mão vai fazer. Esse aqui está mais parecido com as escolas, com que realmente as escolas de músicas clássicas, vamos dizer assim, ensinam por aí. É que a gente não tinha muito esse contato com esses, na época do Bona, era o sistema italiano e o sistema francês. É o sistema universal de solfejo. Hoje em dia nem a Itália não usa mais o solfejo italiano. Beleza, irmãos? Mas não que ele não pode ser usado. Ele pode ser usado tanto em execuções militares, alguns maestros utilizam ainda. Mas não é muito comum hoje em dia a gente ver aquele sistema antigo. É mais esse aqui que já se tornou mais padrão. Então os irmãos fizeram mais próximo ali. Uma novidade aqui que é o movimento opcional para canhotas, mão esquerda. Beleza, irmãos? Antigamente no MTS a gente ouviu falar muito que não, é só com a mão direita, só com a mão direita, não pode usar mão esquerda. Beleza? Então está aí essa inovação que os irmãos trouxeram no MSA. Metrônomo, a mesma coisa do MTS. Olha os exercícios ali de linguagem rítmica, né? Só que não tem mais o TAF até FETIF, irmãos. Agora é tudo o TA. Nas notas longas você fala assim, TA. Não é assim não, tá, irmãos? É TA sustenta. Se a nota vale dois tempos ou duas pulsações, você vai fazer TA, TA. Eu vou imitar o metrônomo aqui. Um, dois, TA, TA. Você anota? Tem a duração de quatro pulsações. Então vai ser um, dois, três, quatro. TA, TA. E é isso. E quando eu chegava na coxê, no nosso MTS a gente falava TA TI, TA TI, TA TI. E agora TA, 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 TA. Um exemplo aqui é a lição dois. Vou fazer só as primeiras aqui. TA, 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 TA. E por aí vai. Beleza, irmãos? Então não tem mais o TA, TI, 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 TI. Eles são três ali. No segundo pentagrama, vamos dizer assim, na segunda linha ali, tem coxês. Então no MTS ficaria TA, TI, 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 TI. TI, 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 TI. E agora, no MSA Tá, 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 tá Tá Bom, irmãos Então ficou assim o nosso MTS Na parte da linguagem, no MSA Na parte da linguagem rítmica Beleza, ó A lição 5 ali na última, última linhazinha ali No MTS ficaria Tá, tá, ti, tá, tá Tafa, né, tá, 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 tá Tá, 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 tá Tafa, tá, 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 tá Então era ruim pra caramba pra fazer esse Tafa, ti, né, agora Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Então por aí vai, irmãos Irmãos, é tudo tá Facilitando a vida aí, pra quem tá Pra gente que tá estudando aí Porém, a gente Vai dar uma Pra quem estudou o MTS Vai querer falar um Tafa, ti, Felipe Fala, tá, fica gravado Queira ou não queira, fica gravado na cabeça da gente Fase 4 Fala sobre ligaduras Tá, tem o exemplo do hino 82 Que grande amor Beleza Tem Isso tinha pouco no nosso MTS Poucas Referências assim Com partes tão grandes Ou trechos tão grandes assim Do nosso Inário Ele só dizia pra você ir pesquisar no Inário 4.2 Ponto de aumento Beleza Que já tinha também Mais uma referência ao Inário Hino 228 Salvação Salvação Ponto duplo É um exemplo onde tem o ponto duplo no Inário Tinha irmãos que achavam que não tinha Mas tinha assim, ó Intervalo Tá É Fórmula de compasso Tá lá, tá lá Ó lá Movimento do solfejo em 3 É um compasso ternário Beleza, irmãos No MTS É É o que eu falei, irmãos Se você pegar E fazer um Um círculo Onde tá o 1 O 2 E o 3 E depois você fizer a mesma coisa Onde tá o MTS Você vai ver que é a mesma É a mesma coisa O que tá diferente ali É a trajetória da mão Essa trajetória tá mais parecida Com o que as escolas De músicas Hoje em dia utilizam Ou praticamente Todo o mundo é utilizado Não é bem assim Claro que tem diferenças Que nem eu citei aí O caderno de regência Mônica Jardini Tem outros livros Aí também Né Então É Tem muitas variações Mas o princípio básico Tá contido ali Só mudou A trajetória Né O desenho O formato Como que eu ia fazer E ali aquela Parte opcional Para a mão esquerda Para canhotos, irmãos Aí Daqui a pouco Só lembrando, irmãos Violino para canhoto Não tem na igreja, tá, irmãos? Antes que algum irmão Já venha falar Negócio de canhoto Tá Se você for comprar um violino Ah, eu sou canhoto Eu vou fazer um violino Você tem que mandar fazer E vai sair o olho da cara Difícil você achar aí Alguém que já tinha Né Algum parente que faleceu Que tocava Aí você vai achar Um violino para canhoto Porque É diferente a construção Tá Muda-se tudinho Mas os irmãos fizeram Com a adaptação Aqui para canhoto Beleza, irmãos? Mais linguagem rítmica Beleza? Então Os irmãos puderam ver Que As bolinhas Aqui As elipse Né Os irmãos já partiu direto Ó Partiu direto Para o mesmo solfejo Do Para a mesma forma De solfejo Do O mesmo desenho Da mão Formato da mão Não vai fazer elipse Vai direto Para o mesmo solfejo Vai aprender a fazer A linguagem rítmica Com o mesmo movimento Do solfejo Não fazer tudo em elipse E depois partir para o solfejo Não que não possa usar Beleza, irmãos? Os irmãos Tem que ter esse Não que Ah, e se eu quiser ensinar Em bolinha Pode, irmãos Tá É a recomendação Tá Mas É Ele já Recomenda já fazer Os exercícios Em linguagem rítmica Já com o formato Do quaternário Ternário E possivelmente Aqui com certeza Fórmula em compasso Binário Tá lá Beleza E aqui tem um movimento Em dois Os irmãos estão vendo Que não tem altura As lições Que tem pentagrama Não tem clave Quando não tem clave Que se eu colocar A clave de sol Ali são onze Se eu colocar A clave de sol Aquele Vai ser um lá A primeira nota Vai ser um lá Se eu colocar Uma clave de fá Vai ser um dó E se eu colocar A clave de dó Vai ser um si Beleza, irmãos? Então Não tem clave Porque cada um Vai solfejar Procurar solfejar De acordo com o seu Com a clave Relacionada Ao seu instrumento Beleza, irmãos? Mas vamos continuar Aqui, ó Fórmula de compasso Tal, né? Mesma coisa Quase do MTS Aqui que eu ia falar Do movimento Se os irmãos Pegarem lá O MTS O movimento Que era da mão Que era um cachimbinho Agora esse é o que Deu mais diferença Tá parecendo a metade De um coração Ali, ó Se eu duplicar aqui Vira um coração Beleza, irmãos? Mas o princípio é o mesmo Em outros Em outros livros Que eu já citei lá O caderno de regência Da Mônica Jardini É diferente O desenho é bem mais diferente Então Aqui tá uma sugestão De como que vai ser A regência Ou regência não O solfejo No nosso MTS E os irmãos E os irmãos Alguns irmãos Podem perguntar Mas por que Que a gente tem Que saber Isso aí Se a gente Não vai reger É porque A gente Tem que saber Isso Bem sabido Bem entendido Pra quando a gente Tiver no ensaio O irmão Estiver regendo Em binário Eu saber Onde que ele tá Em que tempo Que ele tá fazendo No binário Se é um internário Eu saber Em que tempo Ele tá no binário No internário Se é um quaternário Eu saber Em que tempo E o que que ele tá fazendo Lá na frente Beleza, irmãos? Então nada É em vão Tudo a gente Tem que aprender Tem muitos irmãos Que ficam questionando Por que que eu tenho Que saber isso Se eu não Na hora de tocar Eu não vou usar Realmente Eu não vou usar Mas quando você tiver No ensaio Que tiver Eu tô encarregado Lá na frente Você tem que saber O que ele tá fazendo Ele não é só um bonecão De posto Que tá lá fazendo Movimentos aleatórios Ele tá fazendo O movimento E você tem que saber Interpretar O que ele tá fazendo Movimento opcional Pra mão esquerda Beleza? E aqui nós começamos Aqui Um trabalhinho De solfejo Tá? Esse daqui É o MTS Da capa verde Irmãos e irmãos Que estudaram A polêmia MTS Da capa verde Vão lembrar Essas lições aqui São todas Extraídas do Bona Com intervalos Ali, ó Intervalos De Sétima Tá? Intervalo de oitava Intervalo de nona Intervalo de décima Por aí vai Beleza? E Lição 23 Ali, ó Se eu fosse Linguagem rítmica Do MTS Tá? Fetifitá 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 Tá Tá Agora MSA Tá 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 Vou fazer Um metrônomo Aqui 1 2 3 4 Tá 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 E por aí vai Beleza, irmão Então, é o Bona Com linguagem rítmica Os irmãos estavam reclamando Que não tinha muita lição de solfejo Tá aí, vai solfejar e vai fazer a linguagem rítmica Com O Bona Quem tava com saudade do Bona Pode ficar cegado que tá aí, irmãos Lição 24, já solfejo Se você for solfejar em clave de sol Se do re mi fa Do re mi fa sol Mi fa sol la, mi fa sol la si Escalinha aqui, ah beleza O problema é quando é certeado Mas vamos lá, irmãos Fase 5 Eu tô na página 43, eu não vou fazer em termos É só pra dar uma Uma amostra Do que tá aguardando nós Nas escolinhas, irmãos Mais um exemplo extraído do Inário Beleza, irmãos E aqui, né, não tem clave Quer dizer que eu posso E aqui é linguagem rítmica Fermatas, tá lá Fermata, falando sobre Fermata Beleza, irmãos Ponto dobrado Ligaduras, tá E mais exercício do Bona Quem tava reclamando do Bona Tá aí, ó Fórmula de compasso em 6 Tá aí Esse que deu muito dor de cabeça Pros irmãos Eles abordavam primeiro no MTS Ali Os compassos simples, né E... A gente só ia pegar Compasso composto Calma aí Que eu tô olhando aqui no meu Né No módulo 10 A gente ia pegar um compasso composto ali Tal, tal E agora não Vamos pegar no módulo Na fase 5.3 Fórmula de compasso em 6 Que é um binário composto Beleza? Fórmula de compasso composto E tá lá o desenho Porque no MTS Só tinha ali Dava muita confusão Né Tinha umas corzinhas ali Uma cor azul Preto, azul e vermelho E os irmãos achavam Que tinha que fazer bem Não é bem milimetricamente, não Os irmãos podem ver Que o sexto tempo Tá lá em cima E toda aquela caída ali, irmãos Não é o sexto É o trajetório da mão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Depois ele faz uma voltinha E cai lá embaixo Eu não preciso trazer Bem arredondadinho Bem milimetricamente Né Calculado Alguns irmãos não entendem isso Eu fiz um vídeo falando sobre Como sofejar Um passo simples E outro Como sofejar Com passos compostos Vai tá aí na descrição É o link no card Em algum lugar vai aparecer Os irmãos Dê uma conferida lá depois Beleza, irmãos? Para os irmãos entenderem Não tá bem certinho Como é que eu falei Os irmãos fizeram uma Uma adaptação Né Mas o princípio é o mesmo Beleza, irmãos? Olha lá É o emboladinho Esse aqui vai dar revertério No espião Uma hora nós fazemos um vídeo Só sobre o compasso composto No Na No sofejo atual Beleza? Mas não tá difícil não Para quem estudou pelo MTS Quem estudou Pelo caderno de Mônica Jardim Que eu falei E outros livros Não vai se debater Mas agora quem fugia Do MTS Vai continuar fugindo do MSA Beleza, irmãos? Ó Mais exercícios Né? Do Bona E bona Exercício Para quem tava falando Que o MTS tava fraco de bona Né? Fraco de De sofejo Tá aí Tons e semitons É uma coisa quase Um pouquinho mais incrementada Mas o princípio quase mesmo Do MTS Beleza? Alguns exemplos do teclado Que é mais fácil de entender A questão dos tons e semitons Né? Muito bem Essa parte dos irmãos escolheram O nísono Quando são duas notas Do mesmo som Tá? Beleza? É... Escalas Falou sobre escalas E ali tem um negócio Muito interessante Tem uma clave de sol Uma clave de dó Né? Dó de terceira E uma clave de fá De quarta linha Lembrando que tem Duas claves de fá Quatro claves de dó E Né? Antigamente tinha duas claves de sol Mas Foi determinada assim Pelos conselhos de música Aí Universais Que se ficasse apenas Uma clave de sol Então Temos sete claves Mas aqui eles deixaram Apenas as três Que a gente usa no inário Né? Clave de sol Para os instrumentos Que faz soprano E contra alto Clave de dó Que é quase que exclusivo Né? Clave de dó Terceira Que é quase que exclusivo Para as violas E a clave de fá Para os instrumentos Que fazem A voz do baixo Do tenor também Beleza? Mãos Muito legal Essa parte Gostei bastante Tá Tônica Escala Mesma coisa Esse aqui Do MTS Tá Um pouquinho Mais coloridinho Tá Ele não tem Muita frufru Não Mas Ficou bem Bem Legalzinho Trabalha Supimpa Dos irmãos Aí Beleza? Ó Mesma coisa Agora Tem umas Vem Bastante exercício Aqui Explicação E vem os exercícios Lá Com o desenhinho Do teclado As organetas Vai amar O MCA Mas Vamos lá Escalas maiores Com bemóis Tá Beleza Isso aqui A gente vai pular Tá Mas ó Um exercício Que não vai faltar Os irmãos É porque tipo assim O MTS Ele tinha Era mais enxuto E ele falava Que você podia Fazer outras coisas E esse negócio De você pode Ir atrás Você pode Recorrer a outra coisa Muitos irmãos Tem Os irmãos Desculpa A expressão Preguiça As irmãs Não As irmãs Corre atrás Faz Corre atrás Busca E faz exercício E pega As irmãs Se tiver que estudar Trinta metros Elas estuda Mas a maioria dos irmãos Os irmãos sabem Que os irmãos É meio preguiçoso Então Se tivesse que buscar Em outro lugar Não ia Então os irmãos Ficavam só ali no MTS E ficavam reclamando Do MTS Então os irmãos Já que os irmãos Não vão buscar fora Vão trazer de volta Os irmãos trouxeram O Bona E muitos exercícios E trouxeram exercícios Valendo até Dezer chega Beleza Armador de clave Tem um pouquinho De diferença Do MTS Mas a princípio É a mesma coisa As escalas maiores Que a gente vai usar No Inário Tá lá Mesma coisa Do MTS Dicas para a gente Ficar tão rápido No nome das escalas Mesma coisa do MTS Tá Forma de compasso Olha lá O desenho Que causa Um revertério Dos irmãos É o Solfejo Né É Um ternário composto Um 9 por 8 Um 9 por 4 Beleza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uma vortinha Para cair Tá Esse 9 Não é que ele é maior Do que os outros Não É pessoal É só para representar A gente tem que aprender A fazer isso aí Porque quando a gente Estiver lá no ensaio Vendo o irmão reger E a gente vai entender Em que tempo que ele está Em que tempo que ele vai começar Beleza irmãos Então é para isso que serve Esse tipo de estudo aí A gente tem que saber Porque todo o regente No caso Na igreja Os encarregados Os encarregados regionais Eles Entendem de solfejo Mas nem todo O sofista O sofista Aquele que solfeja Entende de regência E na igreja É pior ainda Porque os irmãos Estudam Estudam Só para fazer o teste Depois nunca mais Se preocupam Em saber Se interar sobre isso Então A gente tem que entender O que os irmãos Estão fazendo lá Em que tempo que ele está E o que eles estão pedindo Para a gente Beleza irmãos Mais exercícios Exercícios que não vai faltar Esse aqui é Exercício do Tirado do Fórmulas rítmicas E celas rítmicas Que a gente usa No inário Beleza irmãos Tudo na linguagem rítmica Aqui é o movimento Alternativo Para o sofê de nove Que em andamentos mais rápidos Os compassos nove por oito Nove por quatro Também podem ser conduzidos Alternativamente Em três tempos Agrupando-se Três pulsos Em cada tempo O que ele quer dizer Quando o O compasso O hino Vou falar assim Para ficar mais fácil Quando o hino for Devagar Vai se usar Esse sistema De solfejo E no caso dos irmãos Encarregados Esse sistema de regência Quando for um Compasso composto rápido Os irmãos Não vão ficar fazendo Bolinha para cá Bolinha para lá E vem e vai Não Vai fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E volta de novo O mesmo formato Do compasso simples Porém Cada movimento Vai ser Encaixar Três tempos Ou três terços de tempo Beleza? Então Eu já falei isso no vídeo Depois os irmãos Voltam lá Eu vou falar Vai lá No vídeo Como Marcar os compassos compostos Os irmãos A diferença é mínima Vai dar para entender certinho Para os irmãos Dar uma passada nesse vídeo O link que vai estar na descrição Eles são quarenta e cinco Eles são que não cabem mais Os irmãos estavam reclamando Que no dia eles vão Dá aí, irmãos Eles vão andar com o pau Falando de compasso binário Movimento doze Por aqui Num compasso doze por oito Doze por quatro E se usar esse aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze E tem a alternativa Para os irmãos Que são canhoteiro Para os direiteiros É o normalzinho Para os canhoteiros É aquele opcional Olha Que chique Beleza, irmãos? Dá uma passada naquele vídeo Claro que os irmãos vão entender Que não é difícil de gravar esse aqui, não Beleza Mas A princípio Que no MTS não tinha Tinha as formas de compasso Mas não tinha esse desenho Aí os irmãos tinham que fazer isso aí Mas para você saber disso aí Você tinha que procurar por fora Beleza, irmãos? Mas agora não Os irmãos trouxeram E tá aí O problema é desenvolver isso Nas escolinhas Que nem eu falei Quem fugiu do MTS Vai continuar fugindo do MSA, irmãos Então Quem procurou se interar sobre o MTS Não vai ter muitas Creio eu Não vai ter muita dificuldade Em se adaptar ao MSA Beleza? Mais uma vez Em andamentos rápidos O compasso 12x8 Porque no Inara não tem 12x4 Mas Também pode ser conduzido Alternativamente Eu sou ruim de eu Alternativamente Rapaz Em quatro tempos Agrupando-se em três pulsos Em cada tempo Ou três terços de tempo Para cada tempo ali Beleza? Ó Esse é em Subdividido Quando o hino for muito lento Né? E Quando o hino for rápido A gente Vai sofejar sim Esse movimento em quatro Deve ser o mesmo Já aprendido Na página 30 É E dê lição Porque lição aqui é mato Então ó Tem linguagem rítmica Né? Com tudo É Células rítmicas Idênticas De vários hinos do Inário Beleza? Informação importante Isso é importante Eu vou ler A partir desse ponto Os exercícios de leitura métrica Ou solfejo Estarão com as claves Definidas no início do pentagrama Esses exercícios Serão apresentados Sempre em três versões Uma em clave de sol Dó e fá Cada versão com cores específicas Então A partir daqui Agora a mesma lição 56 Ela está em clave de sol Clave de dó De terceira E clave de fá Né? Cada um Se eu toco o violocelo Eu vou fazer essa lição 56 Com a clave de fá Se eu toco o viola Eu vou fazer a lição 56 Com a clave de dó E terceira Se eu toco flauta Clarinete Violino Eu vou Ou sax e mi bemol Vou fazer Né? Que é o sax contra alto Vou fazer a lição 56 Em clave de sol Beleza, irmãos? Tá lá Ó Ele é sal Que não acaba Por isso que ele ficou muito Extenso Beleza? Ficou 159 páginas Tá? Por isso que aumentou o preço dele O MTS era Cinco O MSA veio dezão Beleza? Mas Praticamente Dobrou a quantidade de páginas Então tá explicado aí O Por que de alterar o valor Né? Por que dobrar o valor Porque foi dobrado praticamente A quantidade de páginas aí Tonalidades Mesma coisa do MTS Tá? Exercícios aqui Que não acaba mais Acidentes ocorrentes Que a gente já tinha no MTS Tá? Que eu falei, irmãos Quem estudou O Mão Cláudio Moraes Também falou isso aí Né? O difícil foi migrar Do Bona Pro MTS Do MTS Pro MSA Não Vai ser muito difícil Agora Quem rejeitou Aprender o MSA O MTS Vai continuar Batendo a cabeça No MSA Tá, irmãos? Essa é a minha Espero eu Tá errado Mas a minha Perspectiva é isso Né? A minha opinião Acho que vai ser isso Barra de compasso Mesma coisa Né? Essa aqui A gente estudava no começo Agora os irmãos Jogou lá Pra fase 9 Beleza? Ó Mais trecho Do Inário Pra exemplificar Mais lição Né? Lição do Bona Quem sentiu saudade Do Bona Pode matar a saudade Pode dar glória a Deus Que o Bona voltou E voltou com força Ó Onde que faz fortíssimo Embora não tenha fortíssimo No Inário Mas onde que faz forte Meio forte Né? Que é o mesmo forte Meso piano Piano Pianíssimo É... A gente tem que aprender Isso aí Porque na prática Você já consegue Identificar ali Tá? Mas muitos irmãos Não se atentam Não prestem atenção Nessa parte Muito importante Pra deixar um hino mais Mais bem executado Beleza, irmãos? Ó Essa parte Eu achei que tá Muito mais incrementada Tá? É... No MTS Acho que era só Uma rabiscada ali, né? No MTS Tava É... Um pouquinho mais Curto, né? Não deram muita informação Só algumas Prévis informações Aqui o MTS Não O MTS Os irmãos deram Uma caprichada Deram uma incrementada Melhor Pra se entender melhor A questão da dinâmica E mais lição Que lição aqui É mato Né? Os irmãos Tavam com farta De lição De solfejo Não vai Chiar O problema é Que... Tá, irmãos? Tem umas liçãozinhas aqui Que vai dar um déjà vu Na galera Que eu Vou falar pros irmãos Lição 75 Mais Linguagem rítmica Beleza? Fase 11 Acento métrico Né? Jogaram um pouquinho Mais pra trás É... Acento métrico Sempre que conversamos Usamos palavras Formadas por Várias sílabas Essas palavras Possuem acentuações Fortes em apenas Uma sílaba Enquanto as demais Sílabas possuem Uma acentuação Mais fraca Por exemplo Eu não vou ler Tudo isso aqui, irmãos Mas só pra vocês Mães entender Para conduzir Não dizemos Conduzir Em vez disso Dizemos Conduzir Quer dizer O acento Tá na palavra Zir Beleza? A palavra Oxítona Tá? Quem Lembra de português? A palavra de português? Oxítona Acento Paroxítona Método Tá? Paroxítona E aí vai Sílaba tônica Esse acento É muito importante Para determinar O significado Da palavra Na música Um compasso Com vários tempos É como uma palavra Com várias sílabas Um tempo De cada compasso Será o mais forte Enquanto os demais Serão mais fracos Esse acento forte Ou fraco De cada tempo O compasso É chamado De acento métrico Assim o acento métrico É a acentuação Forte ou fraco Dos tempos do compasso Beleza? Ó Aquela palavra Aquela parte Que tá em negrito O acento métrico Não deve ser literalmente Executada a música Até tava conversando Essa semana Com um irmão Que aqui na nossa região Teve um irmão Que queria Nós tínhamos no MPS Os exemplos Chuva A palavra chu É mais forte que vá Chuva Música Representando um compasso Ternário O mu É mais forte Que zika Música E pra representar Um compasso com a ternária No MTS Se utilizava O chocolate E o irmão Queria que fizesse Assim compasso Por compasso No inário E não funciona Irmãos Não é É Ó marcha Eu sou Dado Sois de Cristo Não é assim que funciona Irmãos Então ali eles Deram uma ênfase melhor No acento métrico Os irmãos Depois Leiam Presta atenção Nessa parte Aqui no seu MTS Seja em PDF Seja no MTS No seu MSA Beleza, irmãos? E falam sobre poesia De novo Interpretação Os irmãos A gente vai estar abordando Isso aí depois Tem um vídeo falando Sobre interpretação O acento métrico Dos compassos A gente chama De acento natural E Quando a gente fala Sobre interpretação Onde que às vezes Tá no tempo fraco Mas vou fazer a nota mais forte Ou eu tô no tempo forte Mas eu vou aliviar Isso Segundo que Passaram pra nós É acento Artificial É acentação Artificial A dinâmica É isso Faz parte Desse contexto Então Os irmãos Deram uma Prangência Um pouco maior Nessa parte Espero que os irmãos Realmente Leiam E depois também Tem o link No vídeo Os irmãos vão ver Tem uma playlist Na verdade Falando sobre Interpretação Depois os irmãos Deem uma conferida Compasso simples Né Forma de compasso Tal Tal Beleza Tá Compasso composto Tá lá Movimento Binário Ternário Quaternário Composto Ali Maravilha Mais Exemplos No inário A cruz morreu Colheu no noceiro No ino 415 Beleza Esses aqui são Compassos alternados Um compasso No ino 415 O primeiro compasso É no ternário Composto E o segundo É binário Composto Ele vai sempre alternando Entre ternário E binário Ternário E binário Ternário E binário Beleza E exercício Que exercício Aqui pros irmãos Não falta agora Quem tava chorando Que não tinha Exercício no MTS Tá aí Exercício até Dá com o rodo Aqui ó Fala sobre cinco compasso Bem parecido com o MTS Né Ó Ino 261 Um que dá Pano pra manga Esse ino aqui Sobre Né Falando sobre notas Cincopadas Então tá lá Irmãos Olha Contratempos Beleza Aí ó Indo 303 Esse aqui Esse dia chamou No ensaio Aqui também Carregado Se embananou E nem falou nada Passou Fez uma vista grossa Ali Nem falou Mas Tinha ali ó Dá um trabalho Encaixar Esses contratempos Aí Beleza Irmãos Mas vamos lá Mais exercício De linguagem rítmica Com células rítmicas Extraídas do inário Beleza Exercício Do Bona Não Olha Quem tava com saudade do Bona Tinha preguiça de levar o Bona Junto pra estudar junto com o MTS Agora não vai reclamar Que tá no mesmo livro Beleza A frase Fase 13 Ritmos iniciais Quer dizer O ritmo Positético Anacrúsico E acéfalo Isso a gente já estudou no MTS No Bona No tempo do Bona Porque no tempo do Bona A gente só tinha os exercícios de solfejo do Bona E teoria A gente tinha que caçar aí Cada um Fazia o seu E daí Vem o MTS da capa verde O MTS primeira edição Já com a teoria embutida Já foi um grande salto No nosso estudo Depois o MTS agora A capa azul Que é a segunda edição E agora o nosso MSA Trazendo Os dois O melhor dos dois O melhor do Bona E o melhor do MTS Aí vendo irmãos Lição 90 92 Ali Linguagem rítmica E dele Lição do Bona Que os irmãos Tavam com a saudade do Bona Tá aí Se você tava achando ruim Que tinha que solfejar o hino Então Bele e Bona Beleza E não é Eu assisti Uma live Do nosso irmão Nelson Santiago Do canal Clarinete Músicas e Passeios Ele dá aulas de clarinete Lá e tal E ele abordou Uma live Maravilhosa Abordou As lições O MTS O MSA também E solfejou As lições Do Bona Ele que é professor formado Tava dando uma enroscada Né Nada que Né A gente Que desmereça o trabalho Do irmão Mas Então Ele Cara Ele fez uma velocidade rápida Que eu não consigo fazer Mas Já deu Uma enroscada Apesar que ele falou Que fazia tempo Que não solfejava Que as lições Mas Os irmãos Estão Que estavam com saudade Do Bona Pode matar a saudade Que vai ter Até vir um comentário Vai ter um dejavu Lascado Beleza irmãos Fase 14 Recomendo os irmãos Assistir a live Do nosso irmão Nelson Santiago Vou deixar O link do canal Do nosso irmão Na descrição Os irmãos Deem uma passada Lá Depois confere O canal Do irmão Nelson Santiago Notas pontuadas Diferença Beleza Né Mais uma incrementada Os irmãos deram ali Mais uma incrementada Mais lições De linguagem rítmica Que As linguagens rítmicas Ficou só no começo Do MTS Aqui os irmãos Estão trazendo Você vai fazer Linguagem rítmica O método todo Andamentos Tem irmãos Que não sabem Andamento Beleza Indicação da velocidade Colocada no início Da peça musical No nosso cenário São aqueles números Que tem lá em cima A velocidade máxima E mínima Beleza irmãos Modificação Do andamento Um pouco ralentando Nós temos um hino 15 Tem mais um outro hino Que eu me esqueci agora Qualquer outro hino Beleza irmãos Mas Tá ali uma explicaçãozinha Beleza Modificações Indevida de andamento Ó Hino sendo entoado No andamento De 60 Execução indevida De pouco ralentando Onde que não tem Lá no finalzinho Tá O meu guardião Os irmãos Coloca um ralentando Onde que não tem ralentando Tá Naquela nota Com Né A gente tem No nosso cenário ali E alguns Não só no hino 1 Mas outros hinos Tem o súbito piano Tá O súbito piano Ele não altera a velocidade Mas ele altera a intensidade A gente tá E defendê-lo Então Tava no No agudo Ou no forte Vamos dizer assim E subitamente Desceu O piano Mas Vai terminar o hino No piano Só que sem alterar A velocidade E os irmãos Fazia essa Essa Esse ralentando Que não era pra fazer Beleza Irmãos Mas vamos lá Mais lições Porque a lição aqui Não farta Frase Semifrase Né Os irmãos Pegaram Esse contexto Lá Os irmãos Pegaram Lá Do módulo 8 Do MTS E jogaram lá Pra fase 16 Lá pro final Então eles tiraram Do meio Do MTS Onde que já falava Frase Semifrase Os irmãos jogaram Lá pro final Beleza Irmãos Com mais exercícios Mais trechos Tirados do Inário Né E no 3 Interpretação Também já era O finalzinho Do MTS Continua no finalzinho Beleza É Uma Uma forma gradativa De se fazer O estudo Beleza Indicações interpretativas Esse aqui Não Né Bem Explicadinho No 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 MSA Enquanto que No 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 MTS Não tinha Muita Muita Informação Beleza Então Ali ó Tem toda As 3 formas As interpretações Ali do Solene Majestoso E com júbilo Que estão Prozenos de louvor Com veneração Submissão E com humildade Que são Prozenos de súplica Beleza Eu tenho uma playlist Só falando sobre isso Os irmãos Depois dão uma conferida Lá Beleza Mas A forma De interpretação De cada Uma dessas Indicações Pelo músico Dentro da Orquestra Depende de cada Instrumento E da circunstância Desse instrumento Na orquestra Muito bem Essa parte Aqui Irmãos Porque os irmãos Vejam lá Os índios de súplica A interpretação Sugere que a gente faça No piano Mas digamos Que nem a condição Na pandemia Nós estávamos Tocando só as cordas Eu tenho que tocar Um pouquinho mais forte Dependendo da quantidade De mandade E dependendo da quantidade De músico E da potência Do instrumento Se for Sax Pistão Já consegue tocar Um pouquinho mais forte Os violinos Eu tenho que forçar Um pouco mais Senão não dá som E não dá conta Beleza Irmãos Então Vai depender muito Da circunstância Da hora Daquele culto Então está ali Os irmãos Abrangeram Deram uma incrementada Falando sobre isso aí Beleza Irmãos E Mais lições Porque lição Agora ninguém Vai ficar reclamando Que não tem lição Irmão Está aí E lembrando Que são Três versões Da mesma lição Da mesma lição Uma enclave de sol Uma enclave de dó Terceira E outra enclave de farm Ninguém vai ficar de fora Vai fazer lição Até enjoar Aí ó E acho que o finalzinho Agora vai só em lições E foi bem isso mesmo E daí Acabou Na fase dezesseis Ali Com Ó Nossa Falando sobre as interpretações Né As indicações interpretativas E acabou Acabou com lição Da Corrodo Então os irmãos Estavam com saudade Dumbona Essa saudade Os irmãos mataram No MSA Beleza Está aqui o índice Remissivo Em ordem alfabética Beleza E a biografia Está lá Oswaldo Lacerda Samuel Arcanjo Burro Mil Medi Esse é clássico Quase Beleza irmãos E a contracapa Do MSA Está lá irmãos Não vai faltar O medo de muitos E o meu medo Também era esse De que o MSA Fosse Muito enxugado Muito Né Muito raso Não Ele veio implementado Tá bom Ele ficou grande Com mais páginas Devido às lições Beleza irmãos Então esse foi a nossa Avaliação E digamos E é isso aí irmãos Para quem estava achando Que o método ia vir É Deixar mais fácil Ele veio com a proposta Mais simples Porém Com mais elementos Com mais Bagagem E é assim Quem não Né Fugia do MTS Né Não queria Aprender Tanto Para ensinar Ou Aprender por ele Porque achava que Sempre estava Faltando alguma coisa Os irmãos Sempre acompanhavam defeito Então o MSA Vai continuar Na mesma pegada Se você não Não procurou Se interagir Sobre o MTS Você ainda vai Continuar Perdido no MSA Que é isso É o que o Mão Cláudio Moraes Falou no áudio Tem até vídeo Aqui Né Link vai estar Na descrição Se você Se você Saiu do Bona Pro MTS Foi um pouco mais difícil Foi um choque cultural Em nós Depois Agora para sair do MTS Pro MSA A pegada Continua a mesma Então Se Se Você não gostava Do MTS A tendência Ao meu ver Que você não vai gostar Do MSA É a mesma coisa Beleza Mas se você Procurou se interagir Procurou aprender Tanto Para ensinar Você que é Estrutor Assim como eu Ou encarregado Você que procurou Estudar Se interagir Sobre o MTS Como ensinar O MTS É o mesmo serviço Que você vai fazer No MSA Mas se você Correu disso aí Irmãos Você vai continuar Correndo do Do MSA Né E bastante Beleza irmãos Vai vendo Então tá lá irmãos Esse foi o vídeo Do MSA Os irmãos puderam ver Muita coisa ficou Muita coisa Né Os irmãos Estavam com a saudade Do Bona Tá aí Lição Bona Lição do Bona A rolé Pra quem tava com dificuldade Tá Que achava Que tinha pouca Pouco solfejo No MTS No MSA Não vai faltar solfejo Tá Quem achou Que ia Simplificar Eu até tinha esse medo Que ia simplificar Ia enxugar demais Não foi isso que aconteceu Irmãos Eles incrementaram Tá Com uma proposta aí De simplificar Mas Fica aí a ressalva Beleza Beleza irmãos Então os irmãos Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Se achou importante Se você ainda não tem PDF Desce na descrição Pega lá no nosso grupo Do Telegram Beleza irmãos Então esse foi o vídeo Nos abençoe a todos E Se vermos nos próximos vídeos Vai estar passando aí agora Essas Duas recomendações aí Esse vídeo mais Essa playlist Com assuntos O CCB Tem muita coisa lá Tem vários assuntos Irmãos Não esquece De dar essa conferida aí também Beleza irmãos Os abençoe a todos Vai revendo Tchau Tchau Tchau